Bom, quem às vezes não fica meio desanimado, né? Principalmente no cenário que a gente está vivendo tão desafiador. Então hoje eu vim falar de superação, mas superação de uma forma diferente, na prática. E como que a gente aprende superação? Muitas vezes é vendo alguns exemplos, alguns filmes em que a gente pode extrair algumas lições. Quer saber então três formas simples, práticas, para você se superar, principalmente em vendas na prática? Então fica até o final. E se você está chegando agora no canal, ainda não me conhece, meu nome é Thiago Fernandes, sou psicólogo, sou coach e sou idealizador desse canal. Você mais valioso. Um canal para você que gosta de dicas de venda, dicas de desenvolvimento pessoal e quer mudar sua vida de patamar. Então se você gosta de dicas como essa e ainda não está inscrito no canal, não dá bobeira. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as dicas em primeira mão. Bom, antes de entrar no tema de superação propriamente dito, eu queria te contar uma história de onde eu tirei esses três princípios de superação em vendas. A história de Bill Porter, que é um caso real que foi tratado no filme de Porta em Porta, que é um filme de 2002. Nele, conta a história de Bill, que era um cara que tinha paralisia cerebral e falava de um jeito todo estranho, se locomovia com dificuldade. E era daqueles caras, sabe aqueles caras que tinha de tudo para dar errado na vida? Era o Bill. Mas o Bill era aquele cara teimoso que persistia e então, desempregado, ele foi pedir emprego de representante, de vendedor, numa grande empresa. Chegando nessa grande empresa, todo mundo olhando com o Bill, com desconfiança, como era de costume, o Bill então viu que não ia conseguir o emprego mais uma vez e pediu a pior rota dos piores clientes para o cara fazer um teste. E se o cara conseguisse, ele ia ser um herói. Eu só... não vejo como isso pode dar certo. Me desculpe. Obrigado por vir. As datas das reuniões de outubro. Senhor Hernandes, me dê a pior rota. Me dê a área que ninguém quer. Não tem nada a perder. Se eu vender, o senhor será o herói. E aí que começa a história de superação do Bill. Então eu vou te contar três princípios práticos que dá para a gente tirar do filme para aplicar no nosso dia a dia. Mas já vou te garantindo, o terceiro princípio é o princípio que eu mais gosto. Então fica até o final. Bom, o primeiro princípio que mostra claramente nesse filme, na minha opinião, que é um filme fantástico e que eu tirei esses três princípios com muita dificuldade, é o seguinte. As pessoas detestam que vendam para elas, mas elas adoram comprar. Tiago, como assim as pessoas detestam que vendam para elas, mas elas adoram comprar? O filme mostra claramente que quando as pessoas viam o Bill como um simples representante, como um outro vendedor, como um cara até inconveniente que batia de porta em porta, ninguém dava moral para o tal do Bill. Quando a pessoa queria comprar, queria comprar de caridade, mas o Bill era aquele cara orgulhoso, ele não queria nada de caridade, ele queria realmente ajudar as pessoas. Ele só começou a ajudar as pessoas, ele só começou a fazer as primeiras vendas quando ele via qual era a necessidade real daquela pessoa. Aí sim, a pessoa sentia que era ela que estava comprando, não o Bill que estava vendendo. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição é o seguinte, a pessoa não quer um produto, ela quer a solução que você vende. Como assim, Tiago? A pessoa não quer um produto? Então, ela não quer a cama que eu vendo, ela não quer o móvel que eu vendo, ela não quer a roupa, não quer? Não, ela quer uma solução. Como assim? Em vários momentos, o Bill, quando ele oferecia um produto, a pessoa não aceitava, nem escutava. Quando ele oferecia a solução para um problema que a pessoa tinha, aí o cara começava a escutar o Bill. Então, nós temos que ser vendedores de soluções. Então, você que não gosta de problema, já está na hora de você mudar a mentalidade. Quando o cliente apresentar um problema, você tem que falar, oba, já sei. É aí que eu tenho que vender para ele. Eu tenho que vender uma solução, não um produto. Quer ver como a gente sabe disso na prática, com outro exemplo? Alguma pessoa, você acha que no mundo, ele quer comprar, por exemplo, um livro de emagrecimento? Não quer. O que a pessoa quer? Ela quer o quê? Ter um abdômen sarado, tudo mais? Ela quer estar em forma. Ela não quer uma dieta, ela não quer comprar uma dieta, ela não quer ir em um nutricionista. Ela quer o quê? Ela quer um corpo sarado, ela quer ficar bonita. E se você vender isso, a pessoa vai comprar muito mais fácil a sua ideia. E a terceira lição, que eu acho que é a principal lição desse filme, que principalmente para os dias de hoje. Tenha paciência e persistência. A mãe do Bill no filme traz uma mensagem que eu acho fantástica, que ela fala o seguinte. Filho, as pessoas vão custar um pouco a serem simpáticas com você. Seja paciente, paciente e persistente. Nem sempre as pessoas vão ser gentis com você. Mas tenha paciência e persistência. Eu acho fantástico, né? A gente que trabalha com vendas, a gente de forma geral, no nosso dia a dia, a gente escuta mais não ou mais sim? Muito mais não, né? E se a gente não tiver paciência e persistência para insistir com o cliente, para conseguir reverter a objeção, né? Para tentar uma nova venda, para tentar formas diferentes, criativas, a gente não vai conseguir. Eu até vendo essa frase, eu lembrei de uma frase do Rick Chester, que é um palestrante hoje em dia, mas que antes ele era vendedor de água no Rio de Janeiro. E ele falava que ele era muito zoado, muito caçoado para as outras pessoas, principalmente pelo fato dele estudar. E ele fala o seguinte. Eu sou o resultado do não que eu dei para vários nãos que já deram na minha vida. Então, olha que frase fantástica. Ele levava cada não que ele levava da vida dos clientes para motivar. E eu acho que a grande diferença da pessoa de sucesso é o que ela faz dos nãos que ela já teve na vida. Então, resumindo, as pessoas detestam que vendam para elas, mas elas adoram comprar. As pessoas, elas não querem um produto. Na verdade, o que elas estão procurando? A solução dos problemas delas. E tenha paciência e persistência. Eu sei que a gente está vivendo um momento desafiador. O filme mostra lindamente que sem paciência e persistência a gente não consegue o sucesso. Gostou das dicas? Coloca aí, hashtag, eu já tinha assistido esse filme, ou hashtag, eu quero ver esse filme. Deixa seu like. Seu like ajuda muito no canal para continuar promovendo conteúdo gratuito para você. E se você ainda não está inscrito no canal e gosta de dicas como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as dicas em primeira mão. E um grande abraço.